Esse filme é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles e conta sobre alguns encontros do antigo Papa Bento XVI com o atual Papa Francisco, que na época ainda era o cardeal de Buenos Aires chamado Mário Bergoglio, ou alguma coisa assim. Esses diálogos são baseados em textos que realmente esses papos, esses cardeais, produziram durante a sua vida. Então ele tem um peso de veracidade. Duas coisas me chamaram muito a atenção nesse filme. A primeira deles é a capacidade de humanizar aqueles que são os herdeiros de São Pedro. O papado, para aqueles que não conhecem ainda, é uma sequência de heranças da cadeira de Pedro, o apóstolo de Jesus, que coordenava ali, era o líder do colégio apostólico. Então, com a morte de Pedro, assume outro líder apostólico, que foi chamado o segundo Papa. Então, Pedro teria sido o primeiro Papa. Temos aí o Bento XVI, com um desses papas que se seguiu, e na sequência o Francisco. Esses dois papas têm características bem diferentes um do outro. O Bento XVI, ele quer conservar, ele é bem tradicional, ele quer conservar a igreja como ela é, mantendo as suas tradições, etc. Já o Papa Francisco, ele tem uma ideia de reformas, de mudanças, de olhar para alguns problemas bem graves que a igreja vinha passando. E é interessante que na ideia de humanizar esses homens, trazer eles mais para perto da gente, nos diálogos eles relatam um problema de sintonia com Deus. Eles falam, cara, eu não estou conseguindo me sintonizar com Deus. Tanto o Bento XVI, no momento ímpar da vida dele, quanto o cardeal Mário, atual Papa Francisco. E é aí que eu acho que eles se aproximam muito da gente. Porque quem nunca passou por um momento que fala assim, cara, eu estou muito distante de Deus, eu não consigo nem orar, eu vou fazer uma prece, eu durmo, eu sei lá, eu estou me sentindo longe da religião, estou me sentindo longe desse sentimento que me conecta a Deus. Nem para a natureza eu consigo ver direito, ou qualquer coisa desse tipo. Mas o interessante é que eles começam a falar como que eles se reconectaram com Deus nesse processo. Uma das passagens do filme, não é spoiler, quando ele fala que a nossa conexão com Deus é como se fosse uma conexão entre uma emissora de TV e a nossa televisão, né? Nem sempre a nossa televisão está com um sinal tão bom. Mas a emissora não deixa de emitir o seu sinal mais potente. Essa emissora seria Deus, que joga o seu amor abundantemente para todos nós. Mas nem sempre a gente consegue colocar o nosso canal em sintonia, sabe qual é? Colocar o nosso coração na sintonia para poder receber aquilo. E aí vem os nossos movimentos que nos afastam e nos aproximam de Deus. Acho que esse filme me fez pensar muito sobre os movimentos que eu mesmo faço para me conectar. As músicas que eu ouço, as companhias que eu busco, os livros que eu leio, o que se passa dentro do meu coração que pode ser uma interrupção entre a conexão entre mim e Deus, sabe? O que está passando aí em você agora? Que você poderia olhar para a sua própria vida e ver, cara, eu acho que é aqui, sabe? Sei lá, eu poderia estar buscando uma leitura melhor, ver uma programação melhor, buscar coisas que se conectam com a essência de Deus. O que é a essência de Deus? É amor. Talvez você esteja vendo filmes de muita violência, filmes muito sensacionalistas, que tudo bem, faz parte, mas... E aquilo que te conecta? As suas ações no bem, a sua vivência em acreditar na humanidade, em ter empatia pelas pessoas que estão na rua, pelas pessoas à sua volta, em respeitar o outro, em respeitar o meio ambiente, em cuidar das suas coisas, essa responsabilidade com aquilo que você produz. Essas coisas nos conectam com essa essência divina, que há em nós, que há no outro, e aos poucos a gente vai se conectando, né? E na história você vai ver lá como ambos os papas conseguiram fazer esse momento de se reconectar, além do fato da gente perceber Deus à nossa volta. Deus age nas nossas vidas através das pessoas e das circunstâncias. Se você estiver tentando perceber Deus, Ele vai estar numa coisa muito mais sutil. Ele vai estar num amigo que se apresenta no seu dia a dia, uma pessoa que passa na rua, que fala com você de uma forma diferente. Nas circunstâncias que vão acontecendo, às vezes você não vai pegar um ônibus que não era pra você pegar. Você vai chegar num momento que você deveria chegar em determinado lugar e tem uma pessoa lá que você precisava encontrar. Deus, Ele tem a humildade suficiente de não querer se expor, de não competir com a vaidade humana, como diz Humberto de Campos. Deus, Ele é Deus. Então Ele não precisa dessas competições, Ele não precisa desses floreios. E Ele vai cuidar dos filhos dEle de uma maneira muito bem didática, muito simples, pra que a gente possa desenvolver a nossa autonomia de aprender a andar com as próprias pernas, mas entendendo que existe uma relação entre nós e o Criador do Universo. E por hoje é só, galera. É isso aí. Veja Dois Papas. Se você curtiu Dois Papas, comenta aqui com a gente também. Às vezes você percebeu coisas diferentes aí. Vamos trocar a ideia que esse filme realmente é muito bom. E a galera, inclusive, está concorrendo ao Oscar. Percebam, a parada é boa. E é um brasileiro que está dirigindo o filme. Olha que orgulho! Um abraço, povo. Até a próxima.